No começo de tudo, eu pensei que não ia precisar fazer o teste, tipo, ah, menores de 200 não podem, essas coisas, só que daí eu descobri que eu ia ter que fazer. Eu fiquei com muito medo que meu pai falou que ia ter que... que era mesmo? Colocar um cotonete? Colocar um cotonete dentro do meu nariz e eu fiquei com muito medo pensando que até meu cérebro, e eu fiquei morrendo de medo, comecei a chorar, e chorar, e chorar. E aí, eu tô pronta! Acima de 100 não precisa fazer, bó. Sério? Ah, acima de 100 não precisa fazer. Ele vestiu até o cérebro. Bora, bora, galera! Começando mais um vídeo aqui no Batman Vloga! Vloga, vloga, vloga! Vloga! Começou a chorar, já! O exame é bem de boa, não tira sangue, nada, ele só vai passar um cotonetinho no seu nariz. Não, ele só vai ver... Um cotonete no nariz, assim, ele passa? Ele vai ter o nariz até, tipo... Isso, pra limpar o nariz, tirar um tatuzinho, aí ele vai pegar aquele tatuzinho seu e vai colocar no potinho, fazer o exame lá pra ver se você tá com algum vírus, né, galera? Não tá, porque a gente tá usando máscara, álcool gel, a gente tá se cuidando e a Ashley também vai fazer o exame, né Ashley? Eu não quero fazer, não sei como falar que eu tenho um aninho de idade? É, quem tem dois anos de idade pra baixo não precisa fazer o exame. Eu tô sabendo que acima de 100 não precisa fazer, vó. Sério? Acima de 100 não precisa fazer. Ainda bem que vou precisar. Ah, todo mundo vai ter que fazer. Tá com medo? Então, é só o polinho. É só o cotonetezinho que vai até a garganta, galera. Porque é um exame importantíssimo pra gente conseguir entrar nos Estados Unidos. A gente precisa fazer esse exame, tá? Então a gente vai lá agora e vocês vão junto com a gente. Não esquece, explode o like aqui embaixo. E antes de eu mostrar pra vocês o que você tem que deixar o seu like e se inscrever no canal. Desafio 5, 4, 3, 2, 1... Ah, acho que era bicho aqui. Sabe como é filho, né? A gente sempre tenta ser o primeiro a fazer as coisas e falar que não vai doer. Mas a gente sabe, né? Mas por incrível que pareça, o exame de covid da Sophie e da Ashley foi bem tranquilo. O mais difícil foi o meu. A galera colocou o negócio, eu acho que eu fiz assim pra trás, e a mulher se empolgou e blam! Foi lá, deu uma cutucada aqui no cérebro, entrou na garganta, voltou, deu uma limpada no zóio por dentro, voltou. Não tem, tá limpo. Doeu, bicho. Foi estranho. Coçou o nariz. Mas das crianças foi bom. Se você tá perdendo algum vídeo, tem uma playlist aí com vários vídeos que a gente já lançou aqui em Cancun pra vocês assistirem. Olha isso que jafariz, que coisa linda. Olha a ponte, vai Ashley. Cuidado, Sophie. Você soltou a Sophie sozinha? Meu Deus, que perigo. Cuidado, pode cair, hein? Esse hotel que a gente tá é o Westin. 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 Pesquisa lá pelo Booking. A gente não tá sendo pago, mas pode pesquisar pelo Booking que ele tem os melhores valores. O que Ashley? Tá com medo? Sim, porque eu perguntei onde eles colocam um fotonete. Tipo, eu perguntei, é até aqui desse? Sim. Mas até aí é o nariz. E se eu te falar Ashley, que eles enfiam até o cérebro. Ahhhh..... AHHHHH Eu estava procurando para a mocha e ela tirou o nariz, estava sentindo, e daí nem doeu. Eu nunca vou fugir mais agora. Galera, Covid test. Chegamos aqui. Como vocês estão vendo ali tem os preços. O antígeno, 30 minutos para ficar pronto, 25 dólares. E o outro, 90 dólares. Então os dois, qual você quer escolher, Ashley? Os dois é a mesma coisa. Os dois é a mesma coisa. Nenhum muda, nenhum é a saliva. Os dois tem que colocar o Conectonete aqui dentro. E aí eles pegam lá no seu cérebro... Mentira, não faz isso não, galera. É só colocar bem fundo, que é pra... Pra que ele coloca tão fundo assim? Pra pegar tudo. Pra pegar tudo a tudo. Entendeu? Essa é a melhor explicação. Vamos tirar dois a um todo mundo aqui, galera. Vamos tirar dois a um. Dois a um. Boa, a avó é a primeira. Dois a um. A Sophie saiu, é a segunda. Êêêê, a segunda fazendo o quê? Tá feliz? Dois a um. Dois a um. Dois a um. Aêê, a Ashley é a terceira. É a Ashley é a terceira. Ôôôôôôôôô. Né, á! Lancé, em port. Né? Ganhei eu sou o último. Estamos aqui no Laís ó, aqui na frente do shopping, na frente do hotel. Eles fazem, tá galera. Eles tem vários contêner desses espalhados por toda Cancún, que ele sabe que a galera та falling aqui ficar 15 dias 16 dias aqui e pra entrar nos estados unidos que é obrigatório fazer isso que aconteceu com a minha menina forte está chorando porque agora porque não quer filha o brasil então o brasil mentira não é bom falar é vocês três porque é a fila de ordem vamos com a gente rápido rápido acho que isso você vai ser segunda o que acho que senta aí cara não mexe a gente não mexa não pode mexer se mexer é pior pronto de votar em dona nova nossa passagem vai em 321 você consegue ver se chorou à toa graças é como eu trabalhei muitos anos na enfermagem já fiz várias vezes esse exame pra mim foi bem tranquilo já sabia como que era o procedimento e me deu a vontade de colher sozinha né mas não dá né senão já pega aquela suave da mão dela eu mesmo tinha colhido mas graças a deus estou indo para amanhã vem a sofia de boa como é que a sua bebida corajosa agora sim não é bem pouquinho só faz uma costurinha fica máscara até com a máscara é bem de boa bebê é rapidinho ela só coloca dentro do nariz tiro tá tudo tiro tatuzinho já era abaixa o nariz sai pronto acabou viu fala pra galera que não não dói nada é só medo né pronto foi vamos pronto de boa né viu safi não dói nada fala para a vó que não doeu não dói nada não dói nada viu agora vai pro e-mail pronto cagona você que fez mais fervo viu como é de boa de boa né o estados unidos aí vamos nós agora vai todo mundo em galera mas a sofi que era corajosa no começo do vídeo que terminou chorando não entendi foi nada né ea estica era medrosa terminou sorrindo galera foi muito mais de boa do que a gente imaginava né foi bem tranquilo que você chama eu da mãe não foi tão tranquilo assim eu achei que o nome ela ajudou um pouco a gente entrou no nariz estava sempre no ouvido já foi de boca as crianças não judiou tanto é as crianças que não usava tanto a vovó também foi de boa né vovó foi tranquilo agora daqui meia hora a gente vê o resultado vai mostrar pra vocês o nosso resultado beleza agora vamos comer um lanche onde no mcdonalds do méxico em cancun baby aqui aqui no méxico o mac lanche feliz se chama carita feliz né é paixar que é espanhol e todo mundo faz espanhol já que a gente fala português é verdade agora seguinte galera recebeu o resultado aqui antes gente ashley cruz do you have any simplistons que é isso eu acho que isso daí não é o resultado acho que isso daí é o formulário que eu preenchi quando recebeu por e-mail é o formulário que eu preenchi acabou de chegar isso aqui é onde diz resultado agora a gente vai saber quem pode entrar nos estados unidos começando pela ashley negativo da ashley tá sophie pro sophie 3 2 1 não você não pode entrar você vai ter que voltar pra coletiva joni eu 18 anos loiro dos olhos claros filho do brad pitt com o leonardo de cabra negativo a mamãe vamos saber se a mamãe vai poder entrar 3 2 1 e negativo todo mundo vai e você voa e aí vou fechar o vídeo o resultado da vó vó e aí vó 3 2 1 e vai ter que não vai ficar no méxico Me aguarda em Miami! Uhul! Bora, é isso, espero que vocês tenham gostado. Fizemos o exame, agora estamos comendo aqui no McDonald's. Aqui eu tô comendo uma batata. A batata não chegou dos nuggets. Vamos atrás dos nuggets da dona Ashley da pistola, a cara dela. Siga o nosso Instagram pra você não perder nada lá no Instagram. A gente tá postando bastante coisa lá, stories e tudo isso. Vocês ganham spoiler lá. Faça a maratona pra ir também vloga, clica nos outros vídeos. Não esquece, explode o like e se inscreve no canal, tá bom? E a vó tá atrapalhando o vídeo quando a dona ondas no meio do vídeo, tá atrapalhando, tá bom? Brigadinho, brigadinho. Clicou nos outros vídeos? Clica na tela, pode brincar. Vai lá, enquanto eu come uma tortinha aqui que a mãe não quis, eu comei tudo. Clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho. Hum, tocou? Tchau!